Oi galera, você tá aí, você tá aí, você tá tudo de boa, galera, eu vou ter que pegar, galera, é o seguinte, é a segunda vez que eu tô gravando esse vlog aqui, né, tenho que ir pra catequese, então, aí eu venho aqui, vamos, show de rolinho, eu tô no sexto ano aqui, não me julguem, meu cachorro tá latindo muito, mas não fala mal, Nesse certo momento, estou procurando o meu peonal, já vou procurar e volto, voltei, voltei, botei, agora eu vou levar um fonezinho, né, fone, botei, agora, Agora, o que mais que eu posso levar? Já sei, vou levar meu cachorro dentro da mochila, peguei, Fica aí dentro Vou pegar os três ali Mais um Pegar mais um aqui Grandão aqui, ó Peguei Cachorrinhos dentro da mochila Zueira Brincadeiras à parte, mas Tá tudo pronto já, né Ah, e o recado do meu cachorro Galerinha, ó, quero que Que você deixe o like, tá Deixa o like, ativa o sininho E comenta alguma coisa aí Que que eu posso comentar? Olha, sei lá Comenta Me dá comida Não Sorvete Sua mesmo Agora eu tenho que correr Pra que eu quero correr? Alexa Zueira, eu não vou ligar a Alexa, né Corre Então agora eu não tenho muita coisa pra fazer Né E não tem muita coisa pra eu fazer agora Então eu venho aqui Vem na TV Mas, Allison O que você vai assistir, meus amigos? Meus amigos Galera, eu vou assistir Um vídeo muito legal O último vídeo do canal Internet Café Simulator Galera, só vou dar um spoilerzinho Aí, tá Caso você tenha assistido o vídeo do Internet Simulator Internet Café Simulator É só um spoilerzinho de leve No segundo episódio Já vai ter um monte de coisa nova Eu também vou Botar muito mais PC Mas, enquanto isso Eu vou mostrar meus desenhos Eu ia ver TV Mas não quero Tô preguiça Só um ali Que não foi eu que fiz Que eu dei um desafio pra um amigo Primeiro desenho Dinossauros Dinossaurinhos Bracossauros Bracossauro Parasaurulofos Triceratops E Galimimus T-Rex Velociraptor 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 Como você E Spinosauro Árvore Árvore Arbosto Ainda tem mais Próximo desenho Calma aí Mais Dinossauros Mais dinossauros Mais dinossauros Mais dinossaurinhos Velociraptor Daqui Ó Momentos antes Das desgraças Galera Já sabe o que vai acontecer O cara comendo maçã É blá 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 Pô tô sem nada pra fazer Né Aí uma coisinha Boste Carinho no cachorro Aí galera Seja diferente Se inscreveu no canal Deixa o like Comentou aí alguma coisa Não me esquece Que ele É pra pagar ração Pra pagar ração O vídeo ainda não monetiza Porque por isso O Alisson presenta Um ano de canal Então deixa o like aí Tá E assiste o vídeo Até o final Recado do cachorro Recadinho do Buster Né E olha minha irmã Aqui Dá um salve pro vídeo É Ela não fala Muitas coisas Carinho Bom É Essa aqui é a parte De trás Minha casa Que eu É É uma parte de trás Vídeo já tô com Cinco minutos E eu Tô sem nada pra fazer Entendeu Já arrumei material Várias coisas Ah É Esqueci Busca Fala alguma coisa Não Eu me deixei quieto Sai da cosca Oh meus irmãozinhos Sai daqui Vem Pra quem não entendeu Esse daqui é o Buster E esse E esse é o Buster Né galera Ah Galera É aquele Scooby Que tá falando Cala boca Scooby É O Buster não gosta Que o Scooby fale Meu Deus Meu Deus Deixa pra lá Sai Não tem o dinheiro Não Não tem o dinheiro Não Problemas técnicos Com cachorros E galera O Alisson Vai puxar teu pé A noite Mentira Vai ser ele Então Tchau Tchau